No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar aí sobre a grande estreia de Luizito Soares. Temos informações também sobre a volta de Maicon aos gramados e também vamos falar sobre o Michael. Três notícias num vídeo só, pra quem não me segue lá no Instagram, arroba MarlonNTG, eu trago sempre as informações por lá às vezes antecipado, beleza? E gurizada, também quero lembrar vocês que gostam aqui do canal e querem ajudar o canal, eu sou fechadaço aqui com a Bet7k, a melhor plataforma de casas de apostas do Brasil. E além disso gurizada, além de ser a melhor casa de apostas do Brasil, eu preciso bater uma meta lá com eles, né? Então como é que vocês podem me ajudar nisso? Gurizada, é só clicar no link que está no comentário fixado ou colocar o celular, né? A câmera do seu celular aqui na SQR Code, entrar lá, fazer o seu cadastro e se possível fazer um depósito. Cara, o valor mínimo de um real, cara, tu pode fazer no Pix lá, é tranquilo. Um real tu já me ajuda e te ajuda também porque tu vai poder jogar lá na Bet7k e poder lucrar muito, né? Com esse um real, fazer daqui a pouco cinco, dez, quinze, vinte reais ou até muito mais. E além disso, tá galera, a Bet7k, olha só o que que eles planejaram, eu vou colocar na tela pra vocês agora. Olha o que que eles prepararam pra vocês. É isso mesmo, eles prepararam uma semana gamer, como assim no tag? Cara, se liga, eles vão colocar aí pra vocês um sorteio de Playstation 5, Xbox Series S e muito mais nessa promoção. Como é que vocês vão fazer pra participar, tá galera? Primeiro de tudo, vocês tem que se cadastrar, né? Obviamente pelo link que está no comentário. E tem que ter uma aposta no valor exato de cinquenta e sete reais. E a promoção é válida pra qualquer modalidade que tiver lá dentro da Bet7k, beleza? Então, vai lá, clica no link que vocês podem me ajudar e se ajudar também pra vocês também concorrer, beleza? Ah, e mais, tá? Os trinta primeiros que se cadastrarem por esse link, o valor que vocês depositarem, vocês vão poder dobrar ele. Ou seja, podem ganhar até mil e duzentos reais de bônus. Então, corre lá que é muita coisa que vocês podem ganhar na Bet7k, beleza? Curiosada, vamos lá, sem mais delongas. Então, vamos falar sobre as informações de hoje, tá galera? Vamos começar aí por Michael. O Grêmio aí define prioridade, prioridade para ter o Michael. Michael, ou seja, é a ficha 1 do Grêmio hoje. O Grêmio precisa e quer finalizar essa contratação o quanto antes, porque de acordo com o site lá, o Globo Esporte, enquanto não houver aí uma definição no embrólio entre a FIFA e o Al-Rilau, o jogador vai seguir lá na Arábia, lá no Al-Rilau. Mesmo assim, o atleta ainda é a prioridade do Grêmio, que está buscando aí a chegada de mais reforços para o ano de 2023. E o Michael seria esta grande contratação após o Suárez, né? Para essa janela de transferências depois de Luizito Suárez. Então, o Grêmio está aguardando ansiosamente para que esse desenrolar aí aconteça e o Michael, de fato, assine com o Grêmio, que já está tudo apalavrado, já está tudo assinado já com o... Assinado não, desculpa. Tudo apalavrado e acertado com o Grêmio, só falta a assinatura. Aí sim, o Grêmio vai anunciar o jogador. Só que, para acontecer a assinatura, o Al-Rilau tem que perder essa punição da FIFA, o transfer ban, para que consiga aí, então, o Al-Rilau conseguir contratar novos jogadores. Porque se não conseguir tirar essa punição, não consegue contratar novos jogadores. E aí teria o desfalque do Michael. Então, a expectativa é de que o clube aí negocie a saída de mais três jogadores, né? O elenco atualmente também é composto por 35 jogadores e o Renato aí gostaria de ter um elenco mais curto. E com isso, a apuração do Globo Esporte já diz aí que os atletas, que há muitos atletas que ainda devem deixar o tricolor nos próximos dias. O Campas é o primeiro nome, é o mais cotado. O colobieiro aí não correspondeu, né? A gente sabe as expectativas. E é o dos jogadores mais cotados para ser vendido, né? Porém, tem que ser por um valor, pelo menos, condizente com o que o Grêmio pagou. Porque foi a contratação mais... Uma das mais caras da história do Grêmio. Foi 21 milhões de reais. É um negócio absurdo. Enfim, vamos falar de coisa boa? Data de estreia de Luiz Soares. Soares, Soares deve estar estreando na Recopa Gaúcha, mas com alguns adendos, tá, galera? Primeiramente, o jogador uruguaio deverá ser aproveitado em alguns minutos no jogo treino que terá contra o Novo Hamburgo. A comissão técnica já definiu o planejamento para a estreia do Soares. Ele deve ser aproveitado em um pouco tempo, aí contra o Novo Hamburgo, lá no CT Luiz Carvalho. E se a resposta física do jogador for boa, for positiva, ele será escalado como titular contra o São Luiz no dia 17 de janeiro na Recopa Gaúcha. E poderá ser o primeiro título, o primeiro troféu aí que Luizito Soares levantará com a camisa do Grêmio. A previsão de estreia, então, é que para o primeiro jogo oficial da temporada seja esse. E, cara, o confronto é na arena e a previsão de público já é de 50 mil torcedores, tá? Nessa partida, o objetivo é fazer com que o Soares fique em campo o tempo que aguentar, saindo provavelmente aí no segundo tempo. E aí a gente vai conseguir ver a estreia de Luizito Soares, beleza? Essa informação vem lá do Eduardo Gabardo, da Gaúcha ZH. E temos mais uma informação também trazida pelo Eduardo Gabardo, que é a de Maicon. Como assim? Isso mesmo, Maicon, o capita, está de volta. O ex-volante do Grêmio desembarca nessa terça-feira, dia 10, em Porto Alegre. Ele está voltando para vestir a camisa do Grêmio, porém, dessa vez, para ser aí jogador do time de futebol 7 do Imortal, que vai retomar aí as atividades no ano de 2023. A equipe terá pela frente aí competições como o Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, no México, Liga das Américas no Rio de Janeiro e Recopa Sul-Americana no Chile. É muita coisa. Então, além disso, o Maicon também vai percorrer o interior gaúcho em eventos para divulgar o futebol 7 do Grêmio. Sensacional. Sensacional. E é isso aí, gurizada. O vídeo vai ficando por aqui. Vai lá na Bet7K. Cara, quer ajudar o Noteg aqui, mano? Manda aí, mano. Vai lá no link. Te cadastra e deposita. Deposita um real, no mínimo, tá? Para vocês me ajudarem. Ah, Noteg, mas eu quero participar do sorteio, cara. Então, deposita mais e na aposta de R$57,00 que tu fizer, em qualquer modalidade, vocês já vão estar concorrendo aí PlayStation 5, Xbox e muitos outros prêmios como computador e dinheiro. Beleza? Tamo junto, gurizada. Aquele forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí